A Fundação Amílcar Cabral ficou surpresa com a rejeição do projeto de resolução sobre a celebração oficial do centenário do nascimento de Amílcar Cabral. Adão Rocha, membro do Conselho de Administração desta Fundação, disse que tinha alguma expectativa devido ao trabalho feito há mais de um ano junto das autoridades nacionais e dos partidos políticos, visto que Cabral é um património nacional acima de qualquer outra coisa. A expectativa da Fundação é que esse processo seria consensual em todas as forças políticas representadas na Assembleia. Sustentamos um pouco essa nossa expectativa no facto de, há mais de ano, que a Fundação vem desenvolvendo contatos, diligências junto das autoridades nacionais, tanto a nível do governo, do Sr. Primeiro-Ministro, de alguns membros do governo, mas também tivemos o cuidado de fazer diligências junto do Presidente da Assembleia Nacional e dos grupos, dos presidentes dos grupos parlamentares ou aposentados na Assembleia, de maneira que isso deixou-nos um pouco surpresos. Para a Fundação Amílcar Cabral, Amílcar Cabral constitui um património nacional, apenas isso, um património nacional, acima de tudo e de todos.